Volta e meia eu falava dele, falava, vai comer bonitinho, vai comer bonitinho, isso, aquilo, aquilo outro. Nessa primeira vez eu não tive muito o que esconder, porque o Ayrton não era ainda assim, ou Ayrton Senna, né? Ele era uma pessoa mais tranquila, não era tão famoso, tão conhecido. Então, eu nunca, enfim, viajei com ele, nunca nada, foi um namoro assim no Rio de Janeiro. Até que nós terminamos, porque eu achava aquela coisa muito chata, na época tinha muito teste de pneu aqui. Então, ele vinha para o Rio, lá ia ele para o autódromo, eu falei, vai gente, o dia inteiro é teste de pneu, ele ficava isso, é porque eu não tinha muita paciência com aquilo. E aí, acabamos terminando e tal, mas a gente terminava e voltava, terminava e voltava. Foi um pouquinho antes do grande prêmio que ele ganhou em São Paulo e acabamos voltando. E ali, ali sim, eu acho que foi uma coisa mais madura, mais séria. E aí, ac esqueça de ver se vocês. E aí, vamos lá. 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 E aí